Silvio Santos será eterno, como a Globo noticiou a morte do dono do SBT. Opa, 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 atenção, atenção, a gente tem agora uma entrada. Zileide Silva, Zileide Silva, direto do plantão, JH, Jornal Hoje, direto de São Paulo, por favor, Zileide. Oi, Rita, olha, sabe aquelas notícias que nós decididamente não gostaríamos de dar? Mas nós acabamos de receber essa triste notícia, morreu neste sábado o apresentador e empresário Silvio Santos. Silvio tinha 93 anos e há pouco o SBT publicou uma nota. Eu vou ler para vocês. Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz que você sempre será eterno em nossos corações. Essa foi a nota divulgada há pouco pelo SBT. Bem-sucedido do Brasil, o Senhor Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930 na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava afastado dos palcos desde 2022. Quando parou de gravar, nunca anunciou oficialmente que estava se aposentando. No aniversário de 60 anos do programa Silvio Santos, a mulher e todas as filhas estavam na gravação. Ele acompanhou tudo de casa. Silvio Santos marcou os domingos da televisão brasileira. Criou um estilo que misturava show, música, competições e muita brincadeira. E se divertia nos programas. A história dele se confundiu com a história da televisão brasileira. Chegou a ser candidato a presidente em 1989. Mas a candidatura foi pela justiça eleitoral, foi barrada pela justiça eleitoral. Porque o partido dele, o PMB, não tinha feito convenções para referendar o nome de Silvio como mandava a lei. Teve seis filhas. Quatro com o Iris Abravanel. E duas com a primeira esposa, Cidinha, que morreu em 1977. Nada tirava seu bom humor. Quando a filha foi sequestrada, em 2001, brincou. Silvio Santos morreu neste sábado, dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos. Em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1, a TV Globo interrompeu a programação para noticiar a partida do dono do SBT. A programação da Globo exibia o É de Casa, quando a apresentadora, Rita Batista, informou a interrupção. Zileide Silva informou a morte. Oi Rita, sabe aquelas notícias que nós decididamente não gostaríamos de dar? Mas nós acabamos de receber essa triste notícia. Morreu neste sábado, o apresentador e empresário, Silvio Santos. A emissora iniciou um longo plantão sobre a morte do apresentador, que segue ao vivo. Silvio Santos será eterno no coração de todos os brasileiros, disse Zileide. A Globo repercutiu com reportagens sobre Silvio e com entrevista de pessoas próximas. Bonnie e Mara Maravilha entraram ao vivo, comentando a morte do amigo. É um dia de luto nacional, declarou Maria Beltrão no estúdio do É de Casa. Ele tinha o público na mão, porque ele era um homem do público. O SBT, em contrapartida, prosseguiu com a programação normal, exibindo o sábado animado. O canal seguiu exibindo a animação Scooby-Doo. O SBT, em contrapartida, prosseguiu com a programação Scooby-Doo.